Ali, usaram um caminhão de lixo, né? Que, na verdade, era novo, eles abriram aquela parte que fica o lixo e os assaltantes ficaram dentro. Nós temos que fazer... Eu e o Nenê fomos fazer a matéria lá. Isso que é ter cabeça boa, hein? Acho que foi isso aí em 2018. Veio aqui na divisa de Indaiatuba, ali pela... Aquele bairro alemão que tem aqui em Indaiatuba. Fiquem ligados que a gente vai... Com certeza. Tendo novidades, a gente traz a respeito disso. Ai, Polícia Federal teve perto de casa. Brincada. Por isso que eu falo assim, gente. Pode, meu irmão, helicóptero, pode vir viatura, né? Pode até chegar em casa, mas sem problema nenhum, né? Graças a Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Que não vai atrapalhar tudo a programação. Guarda civil aprende dupla de menores por furto. Aí o menor falou, eu apanhei. Quer ver? Meus amigos, nós estamos aqui num condomínio localizado. Vamos dizer, nova área de construções em Indaiatuba. E o que aconteceu? A guarda civil é chamada, porque houve um furto. E quando os guardas chegaram, tinha aí uma pessoa detida, menor de idade, que estava pulando. Ele falava, pulou parecendo um sapo de tanto que pulava que queria fugir. Bom, aí já tinha uma parte do que foi furtado, bem próximo aonde nós estamos aqui. Olha, foi levado televisor, foi levado chaleira elétrica, óculos, tênis, forno, micro-ondas, enfim. Fizeram uma festa, né? Parte disso foi encontrada e a outra parte foi com um segundo furtador. Bom, esse que estava detido e o pessoal falou, pulava, que geribia, que não sei o quê, 15 anos. 15 anos. E o outro que estava com ele, também 15 anos, já está identificado. Então é questão de tempo de recuperar o que foi furtado. Bom, muito cara de pau os dois de entrar e fazer esse furto. Bom, o segurança que pegou. Bom, levaram o menor, passaram o menor, aí ele é para a delegacia. Aí o menor falou, eu apanhei, eu apanhei. Apanhou no quê? Não, apanhei. Os guardas falaram, de nós não apanhou coisa nenhuma. O segurança falou, não, nós estamos segurando ele aqui. Ele que está pulando que nem sapo para lá e para cá. Bom, como ele falou que apanhou, vai ter que investigar e tal. Tudo certinho. Sabe o que aconteceu com esse menor? Sabe? Demorou mais os guardas irem embora, para encher, que deu cinco, três, quatro, quatro folhas de bió de coisa que eles furtaram e parte recuperada, do que ele ficou detido. Foi entregue ao responsável e ele foi para casa. E aí, o que vai acontecer? Porcaria nenhuma. Sabe por quê? Porque enquanto não mudarem as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito bom, é excelente. Mas desde que evolua, conforme evolui esse conhecimento desses furtadores. Porque 15 anos não pode trabalhar, mas pode furtar. E sabe todos os direitos. Ai, bateram em mim, bateram. Está pulando que nem sapo aqui. Então, passou da hora da gente verificar isso aí. Conversinha mole, nós estamos por aqui. Não por aqui não. Nós estamos por aqui. A guarda vem, os seguranças detêm e ele sai pela porta da frente, antes do polícia. Antes das vítimas que foram lá e recuperaram, foi recuperado aí. Grande parte tem que fazer o auto de apreensão e a auto de devolução. E ele saiu tranquilamente. 15 anos. Vai culpar quem? A escola? Vai culpar os pais? Quem que nós vamos culpar? Que agora não aparece ninguém para culpar. Com imagens de Nenê Rubim Queiroz. Eu vou falar para você, hein? Está duro, hein? Está duro. É só direito. Dever nenhum. Rubim Queiroz para o programa do Rubim. Muito bem, meus amigos. Aí vocês viram a importância. Aí é menor. Sabe todas as coisas. Só dever. Só direito. Dever nenhum. Acabei de mandar, Flávia. Acabei de receber agora a coletiva do delegado da Polícia Federal de Campinas falando com a imprensa. Então vocês vão ver que vai ter uma conversa, o paralelo antes de começar e depois a entrevista vem a respeito dessa ação da Polícia Federal, Campinas em Indaiatuba. Então eu já estava... Daqui a pouquinho a gente vai falar. A gente tem... E se precisar, se quiser, dá para soltar pelo microfone aqui porque é só o vídeo. Desculpa. Só o áudio. É só o áudio, está bom? Bom, enquanto isso, vamos a Balila. Olha só a novidade. Marcão aqui do lado.